Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, comigo está tudo jóia, então vamos para mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui é o seguinte, eu passei outro dia numa loja de chinês e vi uma folha de EVA, aí eu falei, pô, essa folha pode me dar uma força, ela pode me ajudar, porque são vários desenhos, entendeu? Essa daqui é vermelha, mas ela tem um desenho aí, esse desenho é com tinta básica, então não tem relevo, então se você colocar uma folha e passar por cima não dá certo, tem umas que são glitter, eu paguei 3,75 nessa folha, tem lá de 1,75, mas 1,75 é liso, ela não tem desenho nenhum, essa daí tem desenho. E o que ela serve? Ela serve para fazer um box, ela serve para você fazer um vídeo que você for filmar uma coisa mais próxima para você tampar alguma superfície, né? Colocando aí o meu Optimus Prime querido, que me acompanha no Instagram e a minha águia, a minha ave favorita que é uma águia. E eu vou fazer um desenho básico aqui, um desenho rápido, são os rabiscos e até que eu durante o desenho eu vou fazer no teste da superfície, vocês não esquecem não que o meu celular ele fica focando, eu esqueci de mudar o foco, ele fica focando, saindo, entrando no foco. Aí eu vou fazer, eu gosto de desenhar, eu fiz até um curso uma vez, eu falei para você já em um outro vídeo, fiz um curso na escola Associadas, por correspondência. E depois eu fiz um curso com o doutor em artes Alcione Torres Agostinho, ele que era daqui de Bauru, ele já é falecido, mas eu fiz um curso com ele porque eu gosto muito de desenhar cartoon e caricatura. Aqui eu não estou fazendo a caricatura de ninguém, tá? Aqui eu estou só rabiscando mesmo o que veio na cabeça e eu gosto muito dessa caneta, é uma caneta preta, só que essa caneta tem um problema, você tem que apertar ela, sabe, aqui as canetas você aperta assim para poder coisar e o meio dela é rosqueável, então dependendo do jeito que você aperta, no meio ela, a rosca sai, ela, não sei se está quebrada, quebrada ela não está, que você faz assim, ela fica normal, mas enfim, vamos lá, fazer esse desenho aí. E esse desenho aí é porque, como eu estava falando que eu gosto de fazer caricatura, né, aí eu vou mais ou menos na linha de alguma coisa que vem na cabeça, né. Eu gosto muito de ver os desenhos do Tim, é Tim ou Tom? Tom Richemond, é Tom Richemond, pesquisa qualquer hora na internet aí que você vai ver o Tom Richemond, você vai ver que é muito bacana. E eu estava vendo outro dia, são vários cursos que tem na internet, né, inclusive eu já fiz, assim, não vou dizer que eu fiz o curso que eu comprei, mas já comprei bastante apostila, bastante coisas na internet e funciona, viu, se você seguir, se você estudar o que está falando ali, a coisa funciona, fica bem legal. E eu vou deixar um link para vocês aí, vocês seguirem o link, vocês visitem esse link e dá uma olhada, quem gosta de desenhar, quem está querendo aprender a desenhar, quem está querendo alguma coisa, dá uma olhada lá, se você gostar, quem sabe você pode começar a fazer esse curso aí e fazer esse, comprar esse curso e fazer esse desenho. Mas eu gostei muito dessa EVA porque ela é macia, tá, e no caso dessa caneta aí, uma caneta que eu preciso forçar muito para fazer o desenho, então ela ajuda, até na hora que eu dou uma, nessa hora da reforçada aí, dá para ela não, e outra, a EVA não ficou marcada, tá, aí o papel ficou legal, a folha ficou bacana, eu nem estou com o desenho aqui, eu nem sei onde eu coloquei, eu tenho um desenho aqui, mas não é esse daí, o desenho que eu estou aqui é outro desenho que eu fiz, inclusive eu coloquei no Instagram, eu coloco bastante desenho no Instagram, eu fiz esse daqui, ó, vamos ver se ele vai focar. Focou? Focou. Então sempre que eu tenho oportunidade eu dou umas rabiscadas, e esse daí eu fiz como se fosse uma, ficou tipo uma caricatura, ficou legal esse desenho aí no final, eu achei que ele ficou interessante, só que assim, eu não sou muito de, eu não, uma que eu não tenho lápis de cor, outro dia eu fui comprar um lápis de cor, lápis de cor é muito caro, não dá certo. Quando o meu canal chegar aí uns 100 mil inscritos, eu vou começar a comprar uns lápis de cor bom e fazer uns desenhos da hora, né, aí a gente faz aí uma série de desenhos tipo, o que que você quer que eu desenhe, aí você fala, eu vou e faço um vídeo desenhando aquilo, ou faço algumas lives desenhando e conversando com vocês, que nem a Luciane Art faz, só que o desenho dela é mais coisado, é mais elaborado, tem todo um stories, meu não, eu vou pegar uma folha branca, eu vou começar a rabiscar e o que sair, saiu. Aí eu gosto de fazer sempre as oreiona, né, a minha linha de se eu for desenhar caricatura é mais ou menos assim, ó, o desenho, se eu for fazer um desenho do nada, é sempre assim, a parte de cima da cabeça é fina, o cara é bochechudo, o queixo fino, o orelhão e o cabelo em cima, o cabelo que, nossa, toda vez que eu vou desenhar cabelo dá um trabalho, eu não sou muito, assim, porque eu sei desenhar, mas eu não pratico muito, eu não sou assim de, ah, vou desenhar isso, vou pintar, vou arte finalizar e vou fazer, sabe, eu pego o papel, vou lá, desenho, duro que tem hora que são uns desenhos muito bons, são uns desenhos muito da hora, mas aí depois eu dou sequência no negócio, eles ficam lá, eu tenho até uma pasta com vários desenhos, várias caricaturas que eu já fiz de amigos meus, mas não, nunca pintei, nunca coisei, do jeito que eu fiz, que eu rabisquei, que eu fiz lá, tá o desenho, então, ó, fica a dica pra você, se você faz vídeos, sei lá, de unbox, ou de coisa com celular, ou de, quando você precisa chegar à câmera, então, vamos por, sua mesa, que nem, eu não tenho uma mesa lá em casa que dá pra fazer isso, tem uma mesa de pedra, mas ela é escura, e nesse caso aí dá pra você comprar uma folha dessa daí, e ela vai te ajudar muito, e ó, essa folha de EVA já passou no teste, R$3,75 e ajuda muito, caso você for fazer um vídeo nesse sentido. Toda vez que eu for fazer um vídeo de unbox, mostrar alguma coisa pra vocês, que nem o microfone que eu tinha, um fone de ouvido, um negócio, essa folha aí ajuda muito. Então, espero ter ajudado, se você já pensou nisso, pode comprar a folha que vai dar certo, vai te ajudar muito, e a gente fica por aqui com mais um vídeo no canal do Gora, não esquece deixar o like, ok, 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 e é nóis, tamo junto, dê seu like, dê seu comentário, fala se você gostou, se você já usou esse tipo de artifício, lá tem também, pra você que vai fazer maquiagem, vai fazer alguma coisa nesse sentido, com glitter, só que com glitter assim, pra desenhar não dá certo, tá? Com glitter dá pra você pôr uma coisa, ou outra, não pode ficar arrastando, senão o glitter vai sair, mas essa daí é a ideia que eu tive, passar pra vocês, e nessas lojas de chinês é muito, mas é muito barato mesmo, tem 3,75 e de 1,75 você paga, pelo menos na que eu tinha aqui, e o chinês deve ser tudo igual, né? Então nós vamos embora, muito obrigado pela sua presença, se você não é inscrito, se inscreva no canal, não tem só vídeo de desenho, tá? Eu tenho vídeo de gameplay, eu tenho vlog, eu tenho vídeo com personagem, tenho vídeo com boneca, eu tenho vídeo de tudo, meu canal é uma verdadeira variedade de coisas. Obrigado pela sua presença, a gente fica por aqui, e eu fui! Obrigado pela sua presença, a gente fica por aqui, e eu fui!